Oi gente, boa parte! Sejam bem-vindos! Estamos chegando. Olá, tudo bem? Boa tarde com vocês! Estou pegando aqui o menino. Sejam todos bem-vindos! Boa tarde, a gente está chegando. Já vamos chegando, compartilhar essa live, trazer o pessoal aqui para a loja da Bairro Chocolate, para aprender junto com vocês. Quase que eu não entro nessa live, gente! Mas deu certo! Sejam todos bem-vindos! Eu quero agradecer a Faco mais essa oportunidade de fazer o meu conhecimento aqui para vocês. Que vocês possam criar outras técnicas através de tudo que eu vou ensinar aqui para vocês. pegar todas as dicas para vocês aplicarem os trabalhos, tá? E fazer de uma forma muito especial os trabalhos. Para quem não me conhece só professora Juliane Batistela, eu sou especialista em bolos e creme, né? Boa tarde para vocês! Boa tarde para vocês! Vamos lá! E aí, tá? O meu Instagram é Juliane Batistela Cates. Eu vou deixar fixado aqui para vocês. Quem quiser ir lá conhecer um pouco do meu trabalho, vai ser um prazer ter vocês lá. Sempre estou lá fazendo live, dando as pasticas. É... Então, problema no meu celular. Gente, o áudio do meu celular está no máximo. Eu não sei qual é o problema dele, mas assim, eu vou tentar falar o mais alto possível. Está no máximo. Já mexi na configuração dele. Não sei o que é. Vou ter que levar ele para ver algum técnico e dar uma olhada. E é um celular novo, tá? É um iPhone novo aí. Mas vamos lá, né? É importante passar aqui o conhecimento para vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí que eu vou estar respondendo, tá? Tirando as dúvidas de vocês, tá bom? E vamos lá! Eu só não consigo aumentar mais o áudio, tá gente? Não tem nada aqui atrapalhando, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui um chantilly batido. Esse chantilly eu bati ele ontem, tá? Eu fiz uma live ontem e aí eu deixei ele, ó, dormir na geladeira, tá? Então assim, ele está bem coroso. Eu vou dar uma massageada nele e hidratadinho. Quando o chantilly ele fica muito tempo parado, ele dá uma hidratada. Ele vai criar gotículas de água no interior dele. Essas gotículas de água vai umedecer esse chantilly hidratando ele. Então não é necessário você estar acrescentando nenhum líquido aqui dentro depois que você deixa o seu chantilly descansar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou massagear ele aqui primeiro. Ele está bem gelado. A minha geladeira ali fora está gelando muito. Então não sei como que ele vai estar aqui. Eu vou até pegar a minha batedeira de mão. Mas eu acho que não vai precisar não. Vamos lá, né gente? Está bem gelado. Ele fica muito úmido quando ele está na geladeira, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar esse daqui. Eu vou fazer ele branquinho, tá? Vou pegar aqui minha manga. Vou utilizar aqui, ó, um sapinho. É, gente, o áudio do meu celular. Vocês me perdoem. Vamos aqui ao conhecimento, né? Tem alguma coisa que está atrapalhando o áudio do meu celular. Eu não sei nem como consertar isso aí. Bem de frente para a nossa manga. Oi, tudo bem? Ateliê doces, tudo jóia? Ó, bem de frente para o nosso bolo. Eu vou pressionar essa manga. Mãozinha parada, ó. Vou só girar a minha bailarina. Mantenha a pressão da mão. Eu vou desativar esses comentários um pouquinho. Para vocês verem. Tá claro aí, gente? Está escuro, não sei. Vamos lá. Ó, bem de frente. Pressiona e gira. Vou fazer a técnica de esferas de chocolate e vou passar para vocês também aqui a técnica de listradinho, tá? Então, você que quer aprender aí a fazer esferas de chocolate, a fazer listradinho, fica aí com a gente para vocês aprenderem. Vou hidratar mais um pouco. O Vou fazer esferas de chocolate e a técnica listradinho. Nem estou hidratando, tá? Porque ele está bem molinho e está na geladeira Para vocês botarem o ponto bem firme É só bater na batedeira novamente Daí ele volta de novo Ficar bem firme Está muito hidratado, né? Aí ele fica mais mole Mas dá para a gente trabalhar também Vou pegar o ar condicionado aqui Vou pegar aqui Manga sempre de frente, tá? Manga sempre de frente, tá? Aqui em cima, olha só A nossa mão é em pé E em cima desse creme Você começa a distribuir, ó Fazendo a quina, tá? Continuamos na mesma posição Assim Quando colocamos a nossa mãozinha em pé O que acontece? Você vai colocar pouco creme em cima do seu bolo Quando você espatular Ele não vai, né? Ele não vai, assim, ó Afastar muito creme Para a lateral Quando você espatular a lateral Ele não vai subir tanto Então a importância de colocar pouco creme É o suficiente para você cobrir o seu bolo, tá? Vou botar de clareteas Clareteas Ó, mãozinha Bem no centro, ó, gente Levemente inclinada Assim, ó Tem pouca inclinação Você vai dar uma leve pressão para baixo, tá? Ó A espátula tem que estar toda retinha no topo do bolo Mãozinha bem leve Quanto mais leve a sua mão tiver Ele vai ficar lisinho E a cobertura vai indo para a lateral Tira bem devagar Agora eu vou para a lateralzinha do meu bolo Essa é a posição correta É a face da espátula com o bolo Nunca apontando a espátula assim como uma arma, tá, gente? Assim você vai arrancar o seu chantilly E nunca vem empurrando o chantilly para você Deixa a espátula aqui na lateral E só gira a bailarina, tá? Distribui os dedos assim, ó Assim o seu peso da mão Ele fica sobre a espátula Essa espátula aqui É uma espátula de nós Vou tirar o excesso aqui que está molinho Vou tirar o excesso E vou tampar aqui, ó Onde está precisando, tá? Olha só Daqui a pouco eu vou fazer as esferas de chocolate Aqui eu vou colocar Em excesso Que é para cobrir Esses espaços que a espátula não alcançou Então sempre que ficar buraco Vocês não continuam passando a espátula Vocês vão continuar A cobrir com creme, tá? Porque senão vai chegar no bolo de vocês E aí não fica legal Tem que cobrir com creme, primeiro Assim, está lisinho, tá? Para não estar ótimo aqui Vou pinar ainda não Vou pegar essa espátula, ó Que tem esses buraquinhos, tá? Santos Cacau é só treino mesmo, tá? Se você tiver uma boa bailarina Uma mãozinha leve Você consegue estar fazendo uma boa espátula Mas tem que treinar Treina no isopor, tá? Você consegue isso, tá bom? Vamos lá Mesma posição, olha só Essa posição, tá, gente? Ó Essa posição Tá vendo? Então tem que ficar no espaço Então mãozinha parada Eu Meu chantilly está bem molinho Mas eu consigo ir fazendo, né? Então assim Se tiver um chantilly molinho Dá para você trabalhar também Às vezes a gente não consegue bater o outro Então quem passa o outro cliente A gente tem que trabalhar com o que tem, tá? Tentar fazer Só deixar a mãozinha o mais leve possível Agora eu vou fazer aqui Um pouco de chantilly verde Vou utilizar o soft gel verde da FAB E vou fazer o vermelho também Que é com o vermelho rubi da FAB, tá? Soft gel Vocês podem estar utilizando o neocolor também, tá? Sejam bem-vindos, boa tarde Olha só, então Eu vou fazer o vermelhinho e um pouquinho de verde Um pouco E vou pegar outra vasilha Para fazer O vermelhinho Ó, vermelho Se você quer fazer uma cor escura, pessoal Vocês tem que já colocar bastante corante de uma vez, tá? Vocês não fiquem colocando um pouquinho corante e mexendo Coloca um pouquinho corante e mexe, não Você vai amarecer o seu chantilly E ainda não vai chegar O tamanho Do tamanho de forno Eu já te respondo E não vai chegar na cor que você quer, tá? Então Então cores escuras Você já tem que adicionar bastante corante A não ser que você queira pintar o bolo Aí ele não vai amargar Mas o corante em si Ele já tem um gosto forte Então quanto mais, né? Quantidade você adicionar no seu chantilly Ele vai correr o risco de amargar Ó Bem vermelhinho Vermelho Vermelho rubi E agora é o verde Os corantes da Fábio Eles têm uma pigmentação muito boa Então assim Pouco corante que você coloca Ele já vai abrir Bastante a cor, tá? Esse que eu tô utilizando aqui É o da Master Martin, gente Vocês podem estar utilizando outro chantilly também Ó Olha só como o verde já abriu Bem verde, ó Tá? Aqui tá mais verdinho ainda Parece que ele não tá tanto Esse bolo Ele tem altura de 15 por 15 É um bolo alto Mas ainda não chega a ser um bolo de altura dupla Tá? Bem verdinho Aqui tá mais verde Aí tá mais claro Mas pelo menos pra mim Tá parecendo mais claro, viu? Então eu tenho aqui o verde E o vermelho Nós vamos utilizar agora Tá? Essas duas cores Vamos fazer o listradinho Ó Vocês vão cortar a manga de vocês? Vou pegar a espátula Tirei ela daqui Vocês vão cortar a manga de vocês, pessoal? Vou ver o tamanho de média Deixa eu abrir ela aqui Ó Um pouco mais fino Que o quadradinho que vocês tiver a espátula, tá? Eu sempre corto o menorzinho Então eu vou fazer um copinho aqui com a minha mão, ó Faço o copinho, tá? E coloco O meu creme Viro bem a lateral Pra não sujar a minha manga E isso Agora eu vou pegar o outro Vou botar-me pra vocês Sejam bem-vindos Vou fazer aqui Esfera de chocolate Estou confeitando o bolo primeiro Com a técnica do listradinho, tá? Assim, tá, gente? Dois O verde E o vermelhinho Agora com o meu bolo branco Vocês podem estar fazendo o bolo de outra cor também Tá? Eu vou começar aqui com o verde Sempre começa pela parte de trás, tá? Sempre Tudo Pintura Tudo Vocês começam pela parte de trás do bolo E qualquer coisa tá atrás, tá, gente? Apesar que a gente põe o topo no bolo da frente Na parte da frente Então eu vou Distribuir aqui dentro Desse espacinho, tá? Que a minha espátula fez Vou alterar as cores, ó Alternar as cores Essa manga aqui Eu não gosto tanto dela Porque ela Ela tem umas pontas grossas Que a gente tem que cortar Pra fazer esse tipo de trabalho Eu não gosto muito Mas era que eu tinha Eu acho que eu vou subir aqui agora Com o vermelho Não vou alterar não Eu vou alterar, mas já mudei a decoração Tá vendo? O que a gente fez? Mantenha a pressa Mantenha a pressão da mão Mãozinha parada Só gira bailarinha, tá? Não precisa mexer a mão não Tá bom? Então mantenha a pressão da sua mão E gira bailarinha Assim vocês vão passar o creme mais retinho Que vocês vão mexer a mão Agora nós vamos passar a espátula alisadora novamente, tá? Começa pela parte de trás Eu espero que ele não entre tanto Porque ele tá molinho, né? Isso que eu vou fazer ele ficar bem certinho Mas Pode ser que depois aconteça E se ele ficar manchadinho também Não tem problema aqui Tá bem molinho aqui Gente, eu vou deixar assim Se eu for mexer mais ele vai manchar mais, tá? Ele tá bem molinho Se ele não tivesse tão molinho Ele tinha ficado bem perfeitinho, tá? Essa parte fica melhor Essa parte fica melhor, tá vendo? Então pra você fazer o listradinho Vocês tem que ter um creme bem fino, tá? Firme, porém cremoso Senão ele vai manchar, tá gente? E corta o saquinho assim Como eu falei pra vocês Ele não mancha assim Eu tenho o bolo lá do meu perfil Que a listrinha tá bem certinho, tá? Porque aqui o creme tá meio mole Então vou botar primeiro Eu vou bater nesse bolo Eu vou utilizar aqui O holográfico prateado Da Glitz Color Fábio, tá gente? Ele é bem bonito, tá? Vou utilizar ele aqui Minha bombinha Os glitz holográfico Ele é como se Ele fosse assim Puta cor O brilho dele é diferente Do outro, tá? Então ele fica bem lindo Vou bater um pouco aqui, ó A minha bombinha tá um pouco Candalosa Mãozinha parada Você só gira a bailarina também Pressiona pra baixo aqui Pra limpar, ó Pra você limpar o mais perto possível Do bolinho de vocês E não machucar Só arrastar a espátula A bailarina faz esse trabalho, tá? Ela leva Bolinho de vocês Bolinho pronta Agora nós vamos fazer aqui As esferas, tá gente? Eu já tenho as esferas prontas, ó Essa aqui tá bem redondinha Uma tia frica Eu tenho aqui Chocolate branco Chocolate fracionado, tá? Então vou utilizar Vou derreter o chocolate 30 em 30 segundos, tá bom? Cuidado que o chocolate branco Ele pode correr Antes de queimar, viu gente? Vou dar uma olhadinha aqui Mexa um pouquinho, né? Porque o chocolate Começa A derreter de dentro pra fora Tá? Alguma dúvida? Esferas de chocolate Olha, bonitinha E redondinha Nós vamos pintar essas esferas também, tá gente? Eu já tenho essas aqui prontas Que eu trouxe pra cá Mexer aqui pra poder Começou a derreter, tá vendo? Se você mexer bem Ele já fica bem molinho também, tá? Nem precisa, ó Já tá bem quentinho Dependendo da quantidade Vocês colocam mais, tá? Que como eu peguei só 550 gramas Só pra me demonstrar pra vocês Se vocês quiserem fazer A esfera já neon Vocês podem fazer também, tá? Aí vocês vão adicionar aqui O chocolate, ó Vou colocar aqui O neon verde Da Blitz Color Sabe? Neon verde Ele é lindo Ele é lindo E os tons neons Ele reflete aí Na luz negra, tá? Então o seu corpo Fica brilhoso Nessa luz negra É a coisa mais linda, tá gente? E pode colocar aqui, ó E mexer Então pode colocar Direto no chocolate também Pra fazer o neon bonito Tá? Tá? Essa minha folha tá mole Ó Aqui tá bem verdinho Pra ficar da luz aí Tá mais claro Eu tô fazendo Esfera de chocolate Ó Tá bem verdinho aqui Tá bem neon pra mim, tá? Eu vou postar mais uns Um dez segundos Esfera de chocolate Que eu vou fazer, tá gente? Ó Tem aqui a forminha Vou passar a numeração pra vocês Ó Essa daqui Ela é da BWB 9457 Tá? Ela dá a casquinha De oito gramas Viu? É, Mari O meu celular Tá com problema no áudio Esse celular Tá com problema no áudio O celular ele é novo Não sei o que é não Mas Jesus vai arrumar Vamos lá Depois na descrição do vídeo Eu vou deixar a numeração Da forma pra vocês, tá? Porque o meu celular Tá com problema no áudio Então eu vou colocar aqui Ó O chocolate Só até nessa linha Tá, gente? Aqui na linha Então vamos colocar até na linha Nas forminhas tem essa marcação Então vocês seguem A quantidade certinha, tá? Aqui tá meio frio O chocolate começa a esfriar rápido A endurecer Essa aqui É a casquinha de oito gramas Da BWB, tá? E a Mari Chocolate Vocês encontram as forminhas Também pra fazer Esferas E a gente Bate um pouquinho Vou colocar aqui, ó Pra tirar aqui os comentários Tá dando pra ver Eu apoio o plástico, tá? Aqui vem o silicone E o outro E o outro Ó Eu peço um pouquinho E só pra lá Aí eu venho com a tampinha Essa aqui é 9457 9457 Olha o número aí E aí eu coloco aqui E levo pra gelar Vou pôr pra gelar rapidinho Coloquei aquelas pra gelar Vou mostrar pra vocês como que eu faço Pra colar elas, tá? E agora eu vou pintar essas daqui Tá, gente? Vamos lá Vou colorir Vou colorir elas Ó, vou colocar com 20 Vou botar um desmoltante Pode pintar o pincel também Mas é mais legal de você extingir o chocolate, viu? Não tô querendo passar desmoltante não Só falar que não vai escritando Não vai grudando aqui Pode pintar com pincel, tá, gente? É porque eu gosto de passar com o dedinho aqui, tá? Pra cobrir bem Essa aqui já tá pronta Daqui a pouco eu vou colar as esferas pra vocês Vou só fazer as vezes, tá? E depois eu faço o pincelzinho junto E coloco no potinho de mim Mas podem pintar também o chocolate, tá? Se vocês não quiserem fazer isso também não Pode pintar o chocolate Porque aí elas já ficam neons também É porque eu quero o neon aqui ainda mais forte Isso Agora eu vou trocar a cor, tá? Deixa eu lavar a minha mão Ó, eu fiz a verde Agora eu vou fazer as vermelhinhas Quero vermelhinhas Ó, vermelho, neon Bem bonito Eu tô passando aqui o Glitz Neon Da Glitz Color, tá? Sabe? É porque eu quero ele mais vermelhinho Por isso que eu tô passando com o dele Mas vocês podem usar pincel também, tá, gente? Pode tingir o chocolate já com o tom neon Igual eu fiz ali Vou mostrar pra vocês, ó Ó, a segunda Tá bem neon Fica bem pintadinho, tá? Com o dedo Eu gosto de passar com o dedo Fica bem pintadinho Vou pegar uma vasilhinha pra ele Se vocês não quiser colocar o pó neon Uma vasilhinha Não precisa não Vocês estão pegando O potinho E passando Ó, neon Da FAB Glitz Color Brilho na luz negra É lindo Eu tô fazendo aqui O bolinho da Magali Tá, gente? Tá, gente? Então, vocês não fazem correndo, não Tá? Vocês fazem antes De pegar o bolo do cliente Pra deixar Pra dar tempo, tá? Vocês podem fazer as esferas um dia antes Deixando a geladeira Não, Jéssica Eu tô usando ele puro, tá? Mas você pode tá Misturando ele Na solução alcoólica também Tá bom? Pra pintar bobo, viu? Fica lindo Ó, terminando Eu vou pegar as minhas que eu fiz, tá? Pra 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 mostrar pra vocês Como que eu colo elas Entendeu? Entendeu? Lava minha mão aqui Pegar os pés pra vocês Tão aí É isso Tô aí Tô aí E aí Acho que já deu tempo de gelar Tomara, né? Oi, Aline Passei o pó nas esferas, ó, gente Puro, tá? Agora eu vou tirar aqui as minhas esferas Tomara que já secou, né, gente? Porque aqui no centro Tô tirando aqui da forminha Tá muito não? Tem que esperar mais um pouquinho, tá? Peraí Vamos rolar de novo Não, ela seca Vamos esperar só um pouquinho, tá, gente? Enquanto eu espero ela ali A endurecer mais um pouco Eu vou fazer Um outro trabalhinho aqui Eu vou utilizar aqui Os confeitos, tá? Granulado verde, ó Os confeitos, granulado verde Eu só encosto aqui, ó E tiro É um bolo da Magali, tá? Que eu tô fazendo aqui Esse aqui é o granulado Colorido verde Da Cacau Fusse Vocês encontram também Os produtos de Cacau Fusse Aí na Mari de Chocolate Só encosta com o pincel Quanto isso a espera Tá esfriando, tá? Eu acho que vai ficar salvo Eu espero que fique Porque meu celular tá uma vez E tem internet aqui Não sai não Fica aí assistindo Então, pessoal Aí na Mari de Chocolate Vocês encontram todos os produtos Da linha da parte, tá? Completam pra vocês Aplicarem no bolo de vocês Você pode fazer isso que não tá boeiro, tá? Como eu tô sozinha Não tem como nem pegar pra mim Ficar tudo lá levantando Os pós-neons da Fado Vocês, tanto os neons Como os outros Vocês podem tá tingido também Chocobol Pra colocar nos bolos, tá? E deixa os trabalhos Bem ruídos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu vou pegar lá Tá, tchau Tchau, 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 tchau Gente, quando tá bem gelada Ela sai na hora, tá? Então, tá muito gelada ainda não Tô com medo de tirar E aí quebrar minhas esferas Tá geladinha ainda não Mas vamos continuar Não pode ler Tá gelada ainda não Tá? Vamos continuar aqui Eu vou terminar a decoração E no final eu mostro pra vocês Vou pregar aqui A minha magalinha Ó, tá? E vou fazer aqui Como se fosse um balãozinho, tá gente? Fazer uma cordinha Isso aqui é um sisal, viu? Ó, sisal Ó, aqui Tá gelada ainda não Tá gelada ainda não E até pegar bem esse frio E até não dar que nada Obrigado. 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 Fala. Falando o tempo em um. Vamos lá. Ô, Jesus, a pessoa! Vou pegar outro, não tem que atacar esse jeito. Vou pegar outro, não tem que atacar esse jeito. Então, aqui eu utilizei esfera, balloon cake, coloquei a aplicação de granulado, coloquei a técnica listradinho, né? Várias técnicas aqui, para vocês verem. Tem uma esfera bem fina. Ela não quer parar aqui, não. Vamos olhar para ela. Então, estica. Então, estica. Bem pequenininho o balãozinho, fica bem. Tchau. 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 espera aí meus amores, fica aí vou pegar as esferas lá eu tenho que esquentar minha panela para selar ela vamos lá, agora vem o certo, estou chegando estou chegando vou esquentar ali minha panela velha ó, agora sai, viu? vou tirar aqui os comentários a pessoa está sozinha em casa, né? não sei, fica difícil fazer mais sozinha mas, está certo ai gente, está muito quente aqui, olha a bolinha está pesando olha o lugar de corte vou ajeitar aqui vai levar a bolinha, mas que eu não posso umas pedras de bolinha fica going on aí olha lá, olha a bolinha fica com isso olha, olha a bolinha hundred e hundred e mil olha a bolinha olha o esfer olha a bolinha Mas o que que aconteceu então? Espera ontem, não tem que sair não. Ih, não tem que sair não, tem que fazer o outro. Espera aí. Não tem que sair não. Não tem que sair de jeito nenhum, nem com resabrada. Sei que é sucedendo. Vou fazer outros com vocês, tá? Fica aí, fica aí, vou fazer outros. Frente a sair não. Vou fazer de novo com vocês, espera aí. Não pode descabelar, né? Se eu suceder, ela não quis sair não. Eu tô fazendo as esferas, gente, mas não sei o que que foi que meu chocolate não quis sair da fuma. Ontra noite eu fiz essas roupas e saiu, que certinho. Resolvi um três pactos ali, pra fazer graça. Mais amém, né? Vamos lá. As coisas só acontecem ao vivo. Só em se dar aqui, eu vou fazer de novo com vocês. Afinal, aqui, eu vou fazer outro. Que é o motivo. Vamos orar, viu? Fala ou não, tá? Não, tá bom? E aí, não tá fácil. Vou pegar aqui, pessoal. Mais uma colher. E só falar. Pegá-la um pouco a colher, não é? Vou pegar aqui. Fazer de cá, gente. Não dá certo, não dá certo. Mexe, põe mais tinta Meu pai amado, o senhor da glória Mexe, mexe, põe mais um pouquinho Precisa segurar pra derreter, tá? Faz o trem da errada, tem que tentar curar de novo, né, gente? Porque as coisas acontecem assim Ao vir, ainda mais me gravando Acontece Porra de repente Porra de repente Eu sei vocês, mas quando a gente faz um trem da errada Fica tiririca, né? Porque o trem tá certinho Eu não gosto de sair o trem dessa, não Mais além, né? Tem que pôr só um pouquinho, soltar na linha, tá, gente? Esse pontinho tá aqui pra me ajudar, né, mas não tá? Ele não tá, né, então, amém Aí nós ficamos perdidos aqui Sozinho Fazer muita luz Só pra vocês aprenderem Agora vai dar certo Começar a orar, né, em nome de Jesus O senhor faz o trem certo Bem na hora da live O negócio dá pra orar Vou pular pra geral Agora vai dar certo Agora vai dar certo, gente Enquanto isso, eu vou arrumar meu bolo aqui Porque a bolinha pesou E não pode pesar, né, no bolo Balãozinho número 5, ó Esses balãozinho eu tô fazendo Pra pôr aqui na lateral do bolo Porque não tem como eu pôr a esfera Senão ela vai grudar aqui, ó Ela vai cair por conta que eu passei O pó puro, tá? O pó selou o chocolate Por isso que não gruda, tá, gente? Então, assim, vocês não podem pôr na lateral do bolo Se passar o pó puro Ele não gruda Certo? Só passa Se for colocar em cima, tá bom? Então tenha esse cuidado aí Se for colocar a esfera só em cima do bolo Não passa puro Ou pode passar puro Agora na lateral não pode não Porque senão não gruda, tá? Eu falei pra vocês Por isso que eu tô colocando aqui O balãozinho Agora... Ah, espera Só atingida de chocolate Só atingida pode, tá? Aí ela luta no chocolate Mas o pó selo aí não luta E aí Olha aí Não tem esses tempos, né? Não tem que ter esse chico Tinha Não tem que ter esse chico Aí olha aqui Não tem que ter esse clico Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou dando só o tempo, gente, da espera de gelar, tá? Vou tirar para vocês. Estou em cima. 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 eu fiz uma live meu extenso o meu extenso não deu certo eu falei meu pai amado isso nunca me aconteceu eu arranquei o chantilly todinho do bolo na live e fiz um negócio tá certo não tem como se eu aprendesse não acontece né não pode afavorar o que acontece com qualquer aqui eu tô fazendo um cachinho de balão tá é como se a magali tivesse segurando o cachinho de balão aqui eu não posso colocar a espera de lado, se não ela cai eu vou lá ver se ficou pronto tá gente Deus abençoe que ficou pronto agora Então, vamos soltar aqui e está finalizando. Agora deu certo. Agora saiu. Não é preciso o negócio que não sai. É assim mesmo, não tem jeito, né? As colhas só... Só vai errado na hora. E é para ter que ficar certo. Acho que é até para provar, gente, né? Tem que ter condição de prender assim. Tirando. Já quero até pedir desculpa para vocês, porque é uma coisa assim, imprevisível, né? É uma coisa que acontece mesmo. Não dá nem para provar, para prever que vai acontecer algo assim. Ontem para cá é dois dias seguidos acontecendo essas coisas. Meu Deus! Parece que é até para... Tá? Então, aqui, ó. Tem a frigideira aqui, a frigideira velhinha, que eu já guardei só para fazer essas coisas. Tira a frigideira, ó. Tira a frigideira, ó. Tira a frigideira, ó. Esquenta, tá? E cola, ó. Aí faço o dedinho assim, ó. Vou fazer a bolinha, tá? Pega duas bandinhas, encosta na frigideira quentinha, ó. E cola as bolinhas. Essa aqui ficou sem, ó. Como essa aqui está sem, aí dá para você esfregar no bolo desse jeito aqui, tá? Duas bolinhas, tá vendo? Juntas as bandinhas e dá duas. Dá a volta bem certinho. Essa aqui eu vou pregar aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Eu preguei. Se você selar ela com o pó, você não consegue pregar ela no chantilly, que ela cai, tá? E aqui é só a banda também, tá? Ela não é inteira, não. Porque ela inteira ela pesa. Então, você vai pregar só a metade dela. Viu? Ó. Amarelinha, né? Eu vou colocar aqui o meu bolo. Deixa eu virar aqui, para não pegar a posição. Ela é pesada? Eu não posso mexer muito o bolo, senão ela cai. Eu coloquei próximo a lateralzinha do bolo. Deixa eu virar aqui, não posso. Passar um pózinho nela de novo. Eu sou muito detalhista, então, assim, quando acontece isso, eu fico muito fecheada. Mas, é uma coisa, assim, que não tem como a gente prever, né? Pode acontecer aí, de qualquer um. Mas, é o certo. Rádio. Tá bem. Só uma coisa. Eu acho que é isso aí. Rádio. Vou virar se vocês virem. Vou virar se vocês virem. Até como ele virar. Se eu faço mãozagem, tem mão lá. Ficou pronto o nosso corpo. Ficou pouco, mas ficou pronto. Gente, ó, vocês me desculpam, tá? Os contratempos, realmente, sim. É algo que não dá nem para me prever que isso fosse acontecer, tá? Mas fiz com muito amor, muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a Maria do Chocolate por esse prejuízo, assim, me deixou chocada, tá? Mas eu fiz com muito amor para vocês, tá bom? O que vocês acharam? Então, o chocolate, se você fazer a esfera, se você passar o pó neon, você não gruda aqui na lateral que ele pode cair, tá? E não coloca ele muito próximo aqui do chantilly, porque ele vai pesar e vai cair também, certo? Então, se for pregar na lateral, prega sem o pó neon, tá? Se o pó neon ele vai selar o chocolate, cai. E você pode pregar só a bandinha, igual esse daqui, ó. Igual esse aqui, tá, gente? Esse aqui eu preguei só a bandinha. Então, vocês podem fazer uma cascata só com a metade do chocolate, os maiores, os menores, e vem subindo aqui em cima, você põe elas inteiras, tá bom? Depois eu vou tirar foto e vou postar lá no meu Instagram. Tem outros artes lá também, meu canal do YouTube é Juliane Batistela, ok? Vocês podem ir lá também, eu dei várias aulas já. Tá lá gravada para você não assistir. Eu gosto muito de fazer bolo artístico, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa aí os contratempos, tá bom? Muito obrigada, Maria Chocolate, por estar aqui. Espero voltar outras vezes, tá? E com fé em Deus, sem esses kit que deu hoje aqui, tá, gente? Um beijo e fique com Deus. Tchau, tchau.